Com os decretos governamentais que determinam o isolamento social, eventos foram cancelados e quem trabalha no ramo de festas sente também o peso do momento difícil. Bifês, decoradores, empresas de cerimonial tentam convencer os clientes a não cancelarem as festas, apenas adiar. Os profissionais de eventos que estão em campanha em suas redes sociais não cancelem, adiem, porque isso vai impactar diretamente na vida de muitas famílias. Nós estamos falando aí em 90% de adiamento. Os cancelamentos ainda são poucos porque as pessoas realmente querem comemorar, gostam de comemorar. E agora, mais do que nunca, passado esse momento difícil, nós vamos ter aí muitos eventos na cidade para que a gente possa comemorar. Quem precisou adiar a festa também lamenta a situação. Dia 28 de março iria acontecer a minha festa de 15 anos, mas devido a todo esse cenário que nós estamos passando, eu precisei adiar a festa. Shoppings estão sem funcionar, lojas têm orientação de fechar as portas. O sacrifício é comunitário, mas superar toda essa situação será uma conquista de todo mundo também.